Os dias passam e o trabalho dos nossos aliados está se tornando mais coordenada, e está a dar resultados. A escala de atividades é cada vez maior e em breve haverá um impulso enorme para frente que será muito perceptível. Estamos trabalhando agora em várias frentes e esperar para ver alguns rápidos desenvolvimentos muito em breve. O seu papel no que está acontecendo é manter o foco naquilo que você percebe como resultado, dando-lhe mais energia onde ela é necessária. Ao mesmo tempo, poderosas correntes de energia estão atingindo a Terra de muitas outras fontes e das galáxias. O interesse e apoio a ser dado a você é imensa e certa para ajudá-lo a atingir o seu objetivo que é a ascensão. Pela nossa parte, parar qualquer tentativa de impedi-lo, e usar nossas tecnologias para garantir tanto a você e a Mãe Terra chegar ao seu destino. É necessário que as trevas vão recorrer a qualquer meio, mesmo que isso ameaça a sua própria existência. Não tenha medo, estamos no controle e eles estão bem conscientes de que estamos no caminho deles. Essas almas, que não têm conhecimento do fim dos tempos, obviamente colocaram uma interpretação diferente sobre eventos que estão acontecendo em torno deles. É compreensível que eles temem o resultado, mas pode ter certeza que, como nossos aliados seguir o seu curso de ação que será evidente que uma força para o bem existe. Como você que deseja ver uma purga crescente dos criminosos que são responsáveis por tirar os seus direitos. Uma vez que se torna de conhecimento público que irá impor ideia de que você não está sozinho na sua luta contra o mal. Na verdade, este tem sido o caso para um tempo muito longo, e membros da Federação Galáctica de Luz pode levar o crédito para orientar suas experiências de tal forma que você ter sobrevivido. Tem-se adicionalmente sido planeamento cuidadoso ao longo de um longo período de tempo para manter o equilíbrio das energias na Terra. Isso foi parcialmente conseguido arranjar para as almas altamente iluminados para encarnar em momentos apropriados para levá-lo para frente na Light. Entenda que suas experiências são o resultado da lei da atração que permitiu que as almas de uma vibração mais baixa para acompanhá-lo. As vibrações da Terra em tempos relativamente recentes, de fato caem consideravelmente, e como um planeta livre-arbítrio que foi deixado para encontrar o seu próprio nível. No entanto, quando a decisão foi tomada para aumentar as vibrações, que tornou-se mais envolvido em sua elevação. Hoje você está alto e perceber que você alcançou uma notável recuperação em um período muito curto, particularmente durante os últimos 40 anos. Não há como voltar atrás, como a luz está agora bem estabelecida sobre a Terra e continua a crescer. Ele está a aumentar exponencialmente e em breve atingirá um ponto em que a ascensão pode ter lugar. Muitas pessoas olham para alguma saída para as suas capacidades para contribuir para as mudanças. Você é conhecido para nós e no momento certo você encontrará uma oportunidade para usá-los. No tempo presente, por ser meramente um ponto de luz e espalhar a sua paz em torno de você ajudar os outros. Haverá também ocasiões em que as perguntas serão feitas para o qual você pode dar respostas, por isso, não hesite em fazê-lo. É evidente que algumas pessoas não estão prontas para ouvir a verdade, mas não há mais o tempo que resta para escondi-lo. Não é, em última análise somente a verdade um e que será feita totalmente conhecida em tempo útil, uma vez que existem almas que estão prontos para recebê-lo. Até agora você tem seguido suas inclinações e atingido seu próprio entendimento, mas lá tem que vir um tempo em que a verdade é necessário para trazê-lo todos juntos. O seu caminho pessoal para a ascensão é o que é importante, portanto, não ser excessivamente preocupado de como os eventos mais gerais trabalhar fora. Certamente, as mudanças que prometemos que você venha a passar, como as velhas estruturas deve abrir caminho para os da nova era. Sua consciência foi aberta a todas as novas possibilidades e eles virão em suas vidas, mas alguns são mais longo prazo e vai seguir no após as alterações iniciais ocorreram. As mudanças governamentais são, obviamente, vital para permitir uma representação mais espiritual entre aqueles que vai levar você. Ao invés de colocar primeiro alto que vai honrar seu juramento de servir a você, e será escolhido por esse motivo. A maioria dos governos em todo o mundo pararam de servir o povo há muito tempo, e permitiu-se a tornar-se vassalos dos bancários famílias poderosas. Eles também devem ser removidos do poder além de seus ganhos obtidos em grande parte doentes, e também seus asseclas que estão a ser encontrados em todo o mundo. A extensão do poder Illuminati irá surpreendê-lo, e ele chega aos lugares mais altos, incluindo a realeza e religião. Um vasto império, como o do Illuminati não pode ser desmontado durante a noite, mas agora ele tem sido severamente enfraquecida vai desmoronar. Aqueles no topo sabem o seu tempo está quase para cima, e nós ainda esperamos que eles vão se render e deixar suas ações contra você. Seus planos não podem ser vistos como menos do que horrível, e partiu para reduzir drasticamente a população da Terra por todos os meios que poderia usar. Duas guerras mundiais e muitos outros desde o primeiro teve lugar ter causado a perda de milhões de vidas, e foram iniciados deliberadamente para engolir o mundo em crise catástrofe. A terceira guerra mundial foi planejado, mas temos interveio e impediu passos para iniciá-lo no Oriente Médio. Na verdade, temos que colocar um ponto final no uso de dispositivos nucleares como armas de guerra, como divinamente decretada. Paz virá de repente em cima de você porque não há um plano para executá-la, evitando o uso de todas as armas que se tornaram de ativado. Não haverá esconderijo onde podem evitar o nosso, detecção e bases subterrâneas será destruído de modo que eles não podem ser utilizados de novo. Também não haverá qualquer fuga para os culpados que são conhecidos por nós, e será impedido de continuar suas ações contra você. Um dia eles vão entender completamente a medida em que eles têm contribuído para o plano dos Illuminati, e seu efeito total sobre a população até o modo como cada indivíduo foi afetado. Será um tempo para refletir sobre sua desobediência das leis do universo, e eles vão responder a Deus. Como acontece com qualquer alma que tenha caído tão longe a ponto de ter esquecido que seus verdadeiros egos são da luz, que será dado todas as chances de encontrar seu caminho de volta. Eu sou Salusa de Sirius, e dizer-lhe que os caídos são igualmente amados por Deus, que não julga qualquer alma, mas os envolve em amor e luz.